Olá, bem-vindo ao Diálogo Aberto. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre violência. Um estudo realizado na Universidade Federal do Pará, nos ajuda a entender a violência na região metropolitana de Belém como um fenômeno social e histórico. A pesquisa avalia a violência urbana desde o início da redemocratização do sistema político brasileiro até os dias atuais, tendo como base aspectos econômicos, políticos e sociais. Esse estudo foi elaborado pelo programa Trópico em Movimento da Universidade Federal do Pará e tem à frente o professor Thomas Mitchen e Jadson Chaves. Por isso, aqui no estúdio eu recebo o professor Thomas Mitchen para falar sobre esse assunto que interessa a todos nós. E lembrando a você que participa sempre conosco aqui do programa Diálogo Aberto, que você pode sugerir temas, você pode dar orientações, você pode entrar em contato conosco. E lembre sempre pelo 988023444, pelo WhatsApp, você manda a sua mensagem para poder então trabalhar conosco, para poder orientar esse trabalho, para poder tirar as suas dúvidas, enfim, para fazer conosco esse diálogo de todas as semanas. Professor, muito obrigado pela sua presença e nós vamos falar um pouco sobre essa questão histórica da violência, tendo como referência, logicamente, aqui a região metropolitana de Belém em todo o seu contexto. Muito bem-vindo ao Diálogo Aberto. Muito obrigado, eu agradeço pelo convite, fico feliz em poder discutir com vocês essa temática que assusta, como a gente sabe, a grande maioria dos paraenses. Como é que o senhor, professor, decidiu discutir essa questão da violência urbana? O que é que levou o senhor a decidir e enveredar por esse caminho? Certo. Eu diria, eu tenho uma ligação histórica com essa questão a partir dos anos 80, mas não com a violência, com a questão das condições de vida da população nos bairros periféricos de Belém e da região metropolitana de um modo geral. E aí eu posso dizer, é muito importante, se a gente discutir a violência de hoje, de 2020, nós temos que ter uma noção histórica mesmo. Veja bem, quando eu realizei em 1988 e 89 uma pesquisa sobre as condições de vida, a questão da violência nas entrevistas por parte da população não se manifestou. Não foi um problema maior, pelo contrário, eu podia passear mesmo com o estrangeiro à noite em todos os bairros, meia-noite, fazendo entrevistas, não deu problema nenhum nesse âmbito. O que foi o problema da população em sua grande maioria naquela época? A inserção, vamos dizer, num contexto de vida altamente monetarizada, ou seja, se você quer comer, beber ou morar, você precisa de quê? Você precisa de ter cash, você precisa de ter dinheiro. Isso foi um grande problema para a maioria e, sobretudo, para aqueles que vieram do interior, ou seja, passando do interior para uma grande cidade, sobrevivendo na área periférica, com, vamos dizer, condições precárias do ponto de vista da infraestrutura social e com baixo nível monetário de ingresso. Então, isso foi o problema, mas a violência não foi. Então, eu fiz esse estudo, isso foi publicado, eu fiz um outro estudo em 2006, e nós já focalizamos a questão da violência, e mesmo naquela época, Belém não estava na condição de, vamos dizer, capital mais violenta do Brasil. Pelo contrário, nós tínhamos ainda outras capitais na frente. Mas, em 2018, em julho, o IPEA publicou um estudo sobre violência no Brasil e descobriu que Belém tinha passado para a frente. A partir daí, nós realizamos, vamos dizer, uma pesquisa que situa a violência, a partir do elemento mais expressivo, que é o assassinato, de 1980 até 2018, para fazer uma avaliação. De lá para cá, você já tem dados coletados desse último estudo? Não. O nosso estudo pega 1980 até 2018. O que aconteceu em 2019, nós temos alguma ideia, mas não podemos dizer nada de uma forma sistematizada e mais válida. Tudo isso é nesta época. E o que chama a atenção é que, realmente, uma das causas principais do aumento dramático da violência, e não só no âmbito do homicídio, o homicídio é a expressão mais nítida da violência. Mas, no geral, você tem outras formas, você tem tentativas, tem agressão corporal, uma série de ameaças, uma série de coisas. Realmente, isso se deve, em grande parte, eu diria, à segregação social e espacial da região metropolitana de Belém. Isso é a coisa mais nítida, que ficou claro para nós. E isso é um desafio a ser enfrentado pela sociedade local, regional, no sentido de chegar a uma condição de melhoria das condições de sobrevivência da população de baixa renda nos bairros periféricos. Se a gente não avançar nisso, mesmo medidas de aumento da violência, da vigilância, isso é importante, sem dúvida nenhuma, não serão suficientes a tendência, sem, vamos dizer, um investimento maciço nas condições sociais de sobrevivência da grande maioria da população de baixa renda, nós vamos perder o jogo contra o aumento da violência. E, nesse contexto, professor, como é que o senhor observa essa diferenciação em termos de, por exemplo, de bairros ou de regiões de Belém? Tem regiões que ele pode dizer, olha, essa aqui é mais segura, essa aqui é mais vulnerável. Como é que a gente faz esse estudo espacial dentro do aspecto da capital? Nós podemos dar uma resposta muito clara e, do ponto de vista, vamos dizer, da definição das fronteiras, se você quiser. Vamos só pegar a capital paraense. Nós analisamos oito bairros. Oito bairros onde nós temos 70% dos assassinatos entre 2013 e 2016. Oito bairros fazem parte, Guamá, Cabanagem, Benguí, uma série de outros e nós podemos dizer com toda clareza uma coisa. Nós temos uma condição muito precária do ponto de vista da infraestrutura social. Nós temos condições monetárias de sobrevivência que, segundo o estudo da Caixa Econômica, são extremamente precárias. Uma grande parte da família não passa de meio salário mínimo. Isso é ridiculamente baixo, obviamente. Então, nós temos que investir nesse espaço. Nesse espaço, temos em torno de 30% da população da capital, mas temos 70% dos assassinatos concentrados. Então, é muito importante investir nisso. Tem outros elementos, por exemplo, que têm um subregistro muito alto. Por exemplo, aquele cotidiano bem chato, podemos dizer assim, né? Que é o que envolve os pequenos roubos, roubo de celular, aquela questão mesmo de furto de carteira, de corte de bolsa. Como é que isso entra nesse panorama? Já que esses registros, eles não são plenamente confiáveis ou às vezes demonstram muito pouco daquilo que realmente acontece. Até porque às vezes a própria população diz, eu não vou denunciar porque não vai dar em nada, foi apenas um... Isso é, sem dúvida nenhuma, um problema real. O registro é um problema real. Inclusive, eu diria, do ponto de vista da questão das violências maiores com agressão corporal e até assassinato. Isso não é necessariamente um problema da instituição pública ou da polícia. Isso tem a ver com um conjunto de relações sociais muito complicadas e não é a polícia que vai resolver isso. A sociedade tem que resolver e tem que definir bem o papel da polícia no meio disso que é fundamental. Mas não é a polícia que vai ser o bombeiro final. Isso é uma ilusão. Mas eu queria chamar a atenção a respeito de um outro aspecto. Nós temos o subregistro, mas o subregistro faz parte, vamos dizer, de uma cultura de querer resolver, desculpe a expressão, os conflitos interpessoais na base da porrada, literalmente, e não do ponto de vista de métodos dialógicos. Isso é, em primeiro lugar, um problema geral. E isso aumenta no ambiente social extremamente precário. Ou seja, você vai ver que as pessoas estão perdendo a capacidade de se interligar na base de uma relação mais confiável, mais aberta, sinérgica. E isso tem que ser enfrentado. No meio disso, tem que haver uma questão muito fundamental para o futuro de Belém, da região metropolitana e do Pará como um todo. Nós temos dados claros que em torno de 70% da violência, tanto as vítimas como os agressores, se situam na faixa etária de 18 a 24 anos. Então, nós não temos apenas tudo localizado do ponto de vista espacial, nós temos também uma noção clara da faixa etária onde se concentra a violência. E aí nós vamos ter que investir, porque a grande maioria dessa população, nesta idade, uma população, vamos dizer, sem acesso adequado à educação, uma educação, vamos dizer, profissional, pelo menos adequada, a um mínimo de uma perspectiva de renda social familiar. E a partir daí, você tem o quê? Você tem realmente a necessidade para se perguntar como vamos tratar esta faixa etária, de preferência já antes dos 18 anos, deveríamos começar já no ensino fundamental e médio, como enfrentar isso para poder, vamos dizer, desenvolver uma identidade entre os jovens que vai além desta identidade comercializada, globalizada, que temos na televisão diariamente e que desvia os jovens, certamente, de um caminho mais adequado. No final, vamos chegar a um clima de guerra de todos contra todos. E isso é uma coisa absolutamente distópica. Isso tem que ser combatido, futuramente evitado. E isso exige, eu acho, um grande mutirão entre instituições públicas, sociedade civil em fase de organização e o setor privado. Sem isso, em torno dessa questão, a educação é fundamental. Temos que envolver a Secretaria de Educação, a Secretaria Estadual de Educação, o governo federal. Temos que, nisso, desenvolver uma perspectiva, porque senão vamos perder a guerra. Então, a gente pode perceber, professor, de acordo com essa análise que está fazendo, que, digamos assim, um dos pontos de origem para essa violência, que, se não for tratada, vira uma criminalidade, um aspecto realmente contido, inclusive, no que está positivado no direito, a gente pode perceber que a origem dela, então, está justamente nessa formação do ser, em vez de ser alguém que consegue até ser protagonista, por exemplo, de tomar uma decisão, de, por via dialógica, conseguir resolver os seus conflitos, ao passo que hoje a gente tem uma cultura, e percebe isso aí ao longo dos últimos anos, uma cultura extremamente beligerante. Um exemplo disso, por exemplo, que a gente percebe, não sei se o senhor concorda comigo, que é a questão do trânsito. Qualquer situação do trânsito vira um conflito, vira uma guerra. Imediato. Exato. E o carro vira, inclusive, uma arma que é utilizada. Então, o papel da educação, professor, ele passa por isso, né? Detinente a sua observação. É isso mesmo. O papel da educação, então, ele passa por construir nesses jovens, e até antes, né? Nessas crianças, condições para que percebam que os conflitos existem e que eles não são resolvidos, são transformados em oportunidades. Exatamente. Então, um caminho seria qual, professor? Então, além da educação, por exemplo, para a geração que está aí nessa fase de 17, 18 anos, né? Que já saiu do período escolar, ou às vezes até abandonou a escola, ou terminou a educação básica. E como é que eu posso trabalhar aspectos para que essa turma possa ser atendida e, de alguma forma, também mudar a sua postura diante de uma situação conflituosa? Eu diria, nós temos que usar alguns resultados de algumas pesquisas menos interessantes. Menos interessantes. O Jadson Chaves, o meu colega desse livro, dessa pesquisa que nós publicamos agora, fez o seu doutorado com aproximadamente 600 jovens daqui de Belém, de áreas urbanas, vamos dizer, desfavorecidas, e chegou à conclusão que a valoração familiar e o investimento em atividades de lazer, de uma forma sistemática, nas escolas e no entorno das escolas, podem, de uma ou de outra forma, mitigar, neutralizar, vamos dizer, aquele sentimento de desvio da conduta, vamos dizer, do início de entrar naquilo que você chamou a criminalidade. Então, o grande desafio, eu diria, seria desenvolver programas educacionais no ensino fundamental, no ensino médio, no fundo, um mutirão educacional que envolve o ensino fundamental até as universidades, em torno, vamos dizer, de um elenco de valores que na Amazônia só podem ser valores amazônicos, não pode ser valores comerciais vindo de Nova York, Londres ou Belém, isso é um absurdo. Isso não pode ser, isso tem que ser enfrentado. Então, isso seria no âmbito da educação, mas eu acredito, nós poderíamos ir um pouquinho além, nós deveríamos tentar fazer, eu diria, uma ação já, um programa de medidas emergenciais para tentar mitigar e melhorar as condições de sobrevivência, vamos dizer, dos mais desfavorecidos. E aí, precisa de quê? Precisa de renda, ocupação, emprego, etc. E existem opções para as prefeituras, para os governos, em todo sentido. O que nós podemos fazer? Nós deveríamos fortalecer o processo de organização social das mulheres na periferia. Isso é fundamental. Se a gente não investir nisso, vamos perder o jogo. Nós deveríamos investir na questão da merenda escolar. Nós deveríamos, a partir de produtos locais e regionais. Aí, vamos chegar também, e do ponto de vista formal, é possível, o governo federal permite isso. Inclusive, com cooperativas locais, né? Exatamente. Deveríamos investir, vamos dizer, no fortalecimento, vamos dizer, da inserção das catadoras e dos catadores, que representam elementos importantes no âmbito, vamos dizer, da população de baixa renda na região metropolitana de Belém. Fortalecer estas iniciativas, associações e cooperativas para a sua inserção, vamos dizer, no processo produtivo da reciclagem. Isso é fundamental. Aí, poderíamos alcançar um grande número de pessoas. Nós deveríamos investir maciçamente na reaborização da região metropolitana de Belém. Belém tem que virar uma espécie de metrópole de emissão zero de carbono na Amazônia. E como pode fazer isso? Manter a área verde que tem de uma forma adequada e reaborizar. Isso gera ocupação, emprego e renda. Ou seja, nós precisamos investir em programas locais, regionais, com um viés social, ecológico, econômico, que vai, obviamente, investir na elevação das condições de sobrevivência da população de baixa renda. Se a gente não investir nisso, a guerra de todos contra todos vai virar um referencial, uma guerra dentro da qual nós não temos outra opção do que morrer. Eu queria resgatar uma palavra que o senhor utilizou dentro de um conceito bem amplo, que é a questão ecológica. Não só no sentido do verde em si, mas no sentido da convivência como um todo. A convivência da oportunidade e de um elemento que o brasileiro, acho que o senhor já percebeu ao longo desses anos, que o brasileiro tem. Que é a criatividade, mesmo nos momentos mais difíceis, sem dúvida, mesmo nos momentos mais complicados, emerge, parece que é aquela força de poder criar o novo, mesmo de algo que já existe, mesmo fazendo essa leitura, professor. Então, num resumo dessa nossa conversa, que eu acho que cabia muito mais, nós temos um tempo, infelizmente, né? O tempo nos limita, mas eu acho que é importante trazer o resgate dessa possibilidade, inclusive, a iniciar pelas famílias, de trazer uma cultura do diálogo, de trabalhar esse conflito como uma grande oportunidade que nós temos, né? E de, fundamentalmente, decidir pela paz, decidir pela harmonia, decidir por uma condição de trazer, mesmo dos conflitos, emergir essa possibilidade de uma convivência possível, né? Concordo integralmente. E o senhor deixa, então, por favor, professor, a sua mensagem para as nossas famílias que estão assistindo aqui o programa e que, sem dúvida alguma, estão saboreando essas suas palavras, mas também querem ouvir essa orientação. Eu não vou dar orientação, eu vou dar uma, vamos dizer, visão de um caboclo alemão na floresta amazônica. Eu vou dizer o que nós temos que entender conjuntamente. Nós temos que entender que a Amazônia não é um problema. A Amazônia é uma solução, uma solução para os amazônidas e para os brasileiros. Isso é muito importante. Se a gente entender isso, nós vamos criar uma relação sinérgica com a floresta tropical, a maior floresta tropical desse planeta. Eu diria, nós precisamos lutar para poder mantê-la, porque isso é uma perspectiva de sobrevivência, sobretudo, dos mais humildes. Muito obrigado, professor. E, sem dúvida alguma, esse tema nos exige uma decisão. Nos estudos e várias dessas questões ligadas à questão da violência, uma das evidências mais fortes que se tem é justamente essa diferenciação entre a posição, que às vezes é beligerante, às vezes é de guerra, mas do interesse. A posição, ela é transitória, né? Mas o interesse tem que estar fincado no coração, tem que ter colocado nisso aí, né? Concordo inteiramente. Professor, então, muito obrigado pela sua presença, sucesso em todas essas pesquisas e atividades e sempre é um prazer recebê-lo aqui para tratar de temas tão importantes como esse, né? Agradeço pelo convite. Muito obrigado. E você, que está conosco e que participa desse diálogo aberto, você pode sugerir temas, você pode tirar suas dúvidas, mandar também as suas posições e os seus comentários, participando conosco pelo 988023444, que é o nosso WhatsApp, você manda sua mensagem e participa conosco. Daqui a pouco a gente retorna com mais um bloco do nosso programa. Legenda Adriana Zanotto